Tá aí uma coisa que eu não sei, eu tenho um pouco de medo. Tem medo? De pegar, começar a namorar. Porque assim, eu sou muito intensa, então pra mim poder entrar no relacionamento com uma pessoa, eu teria que realmente gostar muito dela. Entendi. Entendeu? Então assim, eu sou tão ciumenta, eu sou taurina, né amor? É, faz. Mas qual é o seu signo? Canceriana, meu amor. Ah, canceriana também é muito ciumenta. Ah, eu sou um pouquinho. Muito sensível, que nunca soube. Emotiva, tu chora muito? Choro. Sério? Choro, sou emotivo, sou muito família. Sensível. Sensível, e quando eu tô menstruada, a louca. A louca. E não, mas assim, uma coisa muito importante, eu tenho um pouco de receio nisso. E eu sou tão possessiva que eu acho que eu não iria mostrar. É, não é? Não, a pessoa tem que me passar muita confiança, sabe? É um processo todo, até eu pegar e realmente falar assim, não, agora realmente tá aqui a pessoa que eu amo, e pá, vou assumir ela pro Brasil e ponto. Tchau, tchau.